Muito bem, bom dia, Bianca. Eu já começo perguntando se é possível ser solteiro e não se sentir incompleto, vazio, solitário? Sim, Tati, é muito possível. Hoje em dia, as pessoas confundem muito estar solteiro com estar solitário. E solitário é um sentimento, estar solitário, se sentir solitário. Se sentir solitário é um sentimento que vem agregado com muita questão de insegurança, questão de baixa autoestima, tristeza. Muitas vezes o que causa a solidão é algum desses fatores que está acompanhando. Porém, estar solteiro não está ligado automaticamente com o ser solitário, porque muitas pessoas podem estar cheias de pessoas em um relacionamento maravilhoso e ao mesmo tempo estar se sentindo solitário. Verdade, faz muito sentido isso que você falou. Às vezes, estar em um relacionamento não significa se sentir complexo. Mas, Bianca, continuando, você acredita, pela psicologia, ela pode explicar que as frustrações nos relacionamentos anteriores que essa pessoa teve, pode fortalecer na escolha de agora ela se manter solteira? Sim, pode fortalecer sim, porque as pessoas acabam criando uma barreira e sendo mais seletivas na hora de procurar alguém substituir este espaço, né? E aí ela começa a compreender que não é qualquer pessoa que vai poder estar com ela somente para ela deixar de estar solteira. Entende? Certo. E, Bianca, você acha que à medida que os anos passam, quanto mais velha essa pessoa é, quanto mais adulta ela é, mais alto fica esse nível de aceitação de um companheiro? Por exemplo, o jovem troca de um namoro para o outro com mais facilidade que uma pessoa de 40, 45 anos, por exemplo, que acabou de sair de um divórcio, de um relacionamento mais sólido, por exemplo? Sim, porque o que acontece? No decorrer dos anos, a gente vai aprendendo e se conhecendo mais. Então, a gente começa a compreender mais aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, começa a selecionar pessoas que têm comportamentos que a gente não gosta, e aí são detalhes pequenos que vão deixando a gente mais afastada de um relacionamento sério, na hora que a gente vai ver se essa pessoa realmente vai fazer parte da nossa vida, se aquilo é realmente o que eu quero para a minha vida. Entende? Você acredita que nessa fase, né? Eu quero saber se essa pessoa vai me completar, se eu quero ela para o resto da minha vida mesmo, se ela é essa pessoa que soma. Tomar a decisão de encarar que essa pessoa não te soma tanto assim, e é melhor. Aí a gente volta para aquele ditado que o Fernando comentou no início do programa. Antes só do que mal acompanhado, é difícil também essa tomada de decisão, e por isso as pessoas acabam prolongando um relacionamento que já não está tão bom assim? Sim. O que acontece é que qualquer término de um relacionamento é muito difícil. Então, existem muitas pessoas que se submetem a aceitar muitas coisas pelo medo de interromper esse relacionamento, pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de perder aquele vínculo com aquela pessoa. Porque, querendo ou não, durante os anos que você está em um relacionamento, você pega mais intimidade, você conhece mais detalhes daquela pessoa, e aí o pessoal começa a pensar o seguinte, será que eu vou estar disposta a iniciar todo esse processo com outra pessoa? E aí acabam se submetendo a situações que não são agradáveis, que já vê que está praticamente no fim daquele relacionamento, e vão empurrando com a barriga até onde dá. Mas é claro que isso não é um comportamento saudável, né? Bianca, estudos recentes indicam aquilo que a gente comentou, né? É, cada vez mais os jovens preferem morar sozinhos e levar uma vida de solteiro. Estão adotando esse estilo de vida, né? Existe algum fator que você acredita que influencia nessa escolha? Como, por exemplo, a busca pela liberdade, autonomia? É exatamente isso, Tati. As pessoas, hoje em dia, elas buscam muito pela liberdade e querer se conhecer melhor quais com que essas pessoas acabam ficando afastadas de outros relacionamentos, né? E aí elas preferem estar sozinhas do que estar em um relacionamento onde elas precisam ficar em comum com a barriga, como no outro exemplo, né? E se sentindo as complexas estando sozinhas. Com relação àquela pressão social, né? Principalmente entre os familiares, aquela tia que sempre vai perguntar Cadê o namoradinho, né? Como que a gente vai conseguir lidar as respostas, essa pressão que a própria família, a própria sociedade nos coloca em situações como essa? Então, em primeira mão, o que a gente precisa fazer? Essa pessoa que tomou a decisão de que vai estar sozinha, de que ela prefere estar sozinha por este momento, Ela precisa ter isso como algo certo que ela quer seguir E colocar a opinião das outras pessoas em segundo, terceiro, quarto tema E entender qual é o propósito dela O que que ela tanto quer obter com isso E deixar que a opinião dos outros não interfira na sua própria decisão E estar firmada naquilo que ela acredita, entende? Primeiramente, o propósito que ela acredita, né, Bianca? Pra gente finalizar, uma última pergunta Como que a pessoa, né, pode desenvolver esse prazer Em curtir a própria companhia E entender que ela pode ser feliz Pode se sentir completa por si só? Então, Tati, o que é legal É sempre começar o processo de autoconhecimento, né Então, se essa pessoa, ela se sente muito sozinha Ela pode buscar coisas, listar, né Lista coisas que ela gosta de fazer Mesmo que seja com outras pessoas Por exemplo, gosto de assistir uma série Gosto de passear no parque, fazer uma caminhada Gosto de, sei lá, ir ao shopping E começar a fazer essas atividades sozinha Começar a curtir mais Ela mesma estando sozinha E fazer com que ela acredite Que está sendo bom Que está sendo gostoso Estar ali sozinha Fazendo aquilo tudo Se autoconhecendo Porque o processo de autoconhecimento Até você chegar ao seu conhecimento Ele é um pouco doloroso Mas, não quer dizer que você tem que desistir Entende e começa, então, a sentir mais prazer Em estar sozinha Faz atividade, fazer atividade Que ela gostaria de estar fazendo com outra pessoa Fazer sozinha E ir curtindo a própria companhia Bianca, eu falei que aquela era a última pergunta Mas me veio mais uma Eu vou ter que fazer Você falou, né, das pessoas se conhecerem Esse autoconhecimento Fazerem as atividades que sentem prazer Sozinha ou com amigos Mas é saudável também A pessoa que está dentro de um relacionamento Se conhecer a ponto de saber o que ela quer fazer Sozinha, mesmo tendo um companheiro do lado Sim É engraçado porque é possível e é necessário Porque, assim Não é porque você está dentro de um relacionamento Que você tem que esquecer das suas próprias vontades Dos seus próprios desejos Muitas das vezes Você vai precisar de um tempinho pra você Um tempinho pra você se curtir Um tempinho pra você Esparecer a mente E aí que entra essa questão de Buscar também Esse autoconhecimento Fazendo atividades que você gosta de fazer Com outras pessoas Fazer você sozinha também E ter a sua própria liberdade Mesmo estando dentro de um relacionamento Maravilha Respondido Alguma dúvida, meu amigo Fernando? Não, eu queria perguntar a respeito Hoje Estamos vivendo a questão do isolamento social Como que é pros solteiros Que querendo ou não A distância de pais A voz Enfim E aí também não tem aquela pessoa Pra dividir o que está sentindo O que está pensando Nesse momento Da pandemia Os solteiros Como os solteiros se sentem E se tem algo Que os solteiros possam Fazer pra amenizar Esse momento De isolamento social Esse momento da pandemia Então É claro que nada vai substituir Um abraço De verdade Mas Fazer com que Esteja presente Na vida dos familiares E das outras pessoas Que ela tem No ciclo de amizade Que ela tem É importante E como que hoje em dia A gente tem se feito presente? Através das redes sociais Mesmo WhatsApp Ligação Ligação de vídeo Que é muito legal Que você consegue Ver a expressão do outro Você consegue sentir O que o outro está sentindo Porque Ao ver o rostinho Da pessoa que a gente ama A gente consegue Sentir aquilo ali É uma troca Muito gostosa Então Hoje em dia A alternativa Está sendo As redes sociais E buscar estar presente Porque Ainda mais nesse momento A gente não sabe Até quando a gente Vai estar ali Presente Então é muito importante Se fazer presente Utilizando O que a gente tem hoje Que é as redes sociais